Estou gravando. Boa noite. Hoje é a nossa antepenúltima aula. Ou é penúltima? Deixa eu ver aqui. Nós temos hoje e mais duas aulas. Está acabando. Eu liberei na plataforma a atividade para vocês fazerem. A primeira desse módulo 3. Demorou porque deu problema. Aí a Lela me avisou que não estava funcionando e agora está certinho. Tá bom? Então vocês podem fazer. Atividade. É o mesmo esquema do módulo anterior. É uma atividade para vocês testarem os conhecimentos de vocês. Então a participação na atividade vale nota. Tá bom? A nota está na participação da atividade, no caso. Fazer atividade já vale a nota. Eu tinha falado que hoje eu ia comentar um pouquinho de outras filosofias antigas. Mas eu mudei um pouco um pouco não. Mudei totalmente o planejamento porque se eu falar do que eu gostaria não vai dar tempo de abordar os outros conteúdos que eu preciso abordar para encerrar esse nosso primeiro ano. Então, hoje eu vou falar de um grupo de filósofos também da Grécia Antiga que são conhecidos como sofistas. Eles são importantes na história da filosofia porque eles junto com o filósofo Sócrates Eles vão colocar a vida humana como sendo o principal tema da reflexão filosófica. A gente viu que os pré-socráticos aqueles primeiros filósofos eles queriam explicar a natureza e a partir do Sócrates junto com os sofistas a natureza continua sendo um um tema de de reflexão mas eles colocam também a vida humana como sendo um tema de reflexão por isso que a gente tem a filosofia antes do Sócrates e a filosofia depois do Sócrates porque nesse período dele a vida humana começa a fazer parte então da filosofia da reflexão filosófica. Quais questões da vida humana? Bom basicamente a ética e a política tanto Sócrates como os sofistas eles vão pensar sobre ética e sobre política e os sofistas eles são muito importantes porque eles ajudaram no desenvolvimento da democracia na Grécia a democracia que nasceu lá na Grécia não sei se vocês sabem mas isso que nós chamamos de democracia hoje essa sim é uma invenção dos gregos nasceu lá em Atenas junto junto com a filosofia a democracia e a filosofia elas nascem na mesma época e os sofistas eles eram muito importantes para a democracia porque eles eram um grupo de professores que preparavam os cidadãos para a vida política então esse grupo de filósofos ele tem muita importância porque são eles que ensinam as pessoas ou ensinavam né no passado ensinavam as pessoas a debater qual é qual é a ideia básica da democracia que quem governa é o povo a ideia é que todos os cidadãos eles participam das decisões da política essa é a ideia básica da democracia todos os cidadãos participam das decisões políticas diferente por exemplo de uma monarquia aonde quem toma as decisões políticas é o rei ou então numa ditadura quem toma a decisão é o o ditador né a pessoa que manda então na democracia as decisões ou a discussão das discussões a discussão dos problemas passa pelos cidadãos então como os sofistas ensinavam as pessoas a debaterem então os sofistas eram muito importantes para a democracia na Grécia então basicamente basicamente os sofistas eles eram professores que viajavam de cidade em cidade né eles eram um grupo de professores que viajavam pelas cidades ensinando educando as pessoas e o que que eles ensinavam eles ensinavam leis ensinavam história e ensinavam debate como você deve debater para ganhar uma discussão essa era essa era a ideia principal dos sofistas eles ensinavam as pessoas a debater para ganhar as discussões ganhar os debates por conta dessa ênfase deles em ganhar debates por muito tempo não os sofistas não eram considerados filósofos pelos outros filósofos porque todo filósofo ele tem como como princípio a busca da verdade a filosofia tem como princípio isso a busca da verdade e aí por muito tempo os filósofos entendiam que os sofistas eles não tinham compromisso com a verdade porque eles não ensinavam a buscar a verdade eles ensinavam a vencer debate e aí o Sócrates mesmo dizia que os sofistas eles eram enganadores porque ao invés de ensinar as pessoas a buscar a verdade os sofistas ensinavam as pessoas a vencer qualquer discussão independente de estar falando a verdade ou não então por muitos séculos muitos séculos os sofistas ficaram mal falados na filosofia e a gente conhece bastante sobre os sofistas bastante não conhece alguma coisa sobre os sofistas pelos livros do filósofo Platão porque os livros do Platão eles são conversas e os personagens é sempre Sócrates conversando com outras pessoas e essas outras pessoas são sofistas e nos livros do Platão é sempre Sócrates que vence as conversas isso é muito engraçado Sócrates sempre vence as conversas contra os sofistas tem alguns livros que o Sócrates ele conversa com um tal de estrangeiro e o Sócrates não ganha os debates desse cara e aí a gente interpreta o estrangeiro como sendo o próprio Platão então é como se o discípulo vencesse o mestre mas nos outros livros em que os personagens são sofistas o Sócrates sempre ganha o debate sempre ou às vezes dá empate acontece também o que é empate na filosofia? é quando não se chega a conclusão nenhuma então tem alguns livros do Platão que ele termina sem conclusão eles falam é a gente não sabe aí é o empate então os sofistas eles têm essa característica né de de dominar a arte de vencer debates mas não é por não é por mau caráter ou por não ter compromisso com a verdade que os sofistas eles ensinavam as pessoas a vencer os debates o que acontece é que a compreensão que os sofistas tinham sobre a verdade não era a compreensão que os outros filósofos tinham os sofistas eles não achavam os sofistas eles achavam que não existia uma verdade a verdade que é a mesma para todo mundo os sofistas não achavam que isso existia então é por isso que eles não buscavam a verdade que ela não existe o que os sofistas defendiam é o que a gente chama de relativismo você já deve ter ouvido essa palavra né relativismo é quando a gente responde assim isso é certo ou errado ah depende o ponto de vista oi Gilberto seria tipo depender pelo ponto de vista exatamente o relativismo é a ideia de que não existe uma verdade o que existe é o ponto de vista de cada pessoa ou em outras palavras o que existe é o que cada pessoa conhece e como a gente vive as nossas experiências no mundo de maneiras diferentes então cada um de nós acaba tendo uma compreensão diferente sobre o mundo isso é a ideia do relativismo é claro é claro que nem todas as ideias elas são aceitáveis porque cada pessoa tira da cabeça a sua própria ideia não é isso que o relativismo afirma mesmo porque a gente tem compreensões erradas a respeito do mundo vou dar um exemplo para vocês fumar uma cigarra vou nem entrar em questão de drogas proibidas vamos pegar só o exemplo de cigarro não há discussão possível a respeito do cigarro fazer mal ou não é claro que o cigarro faz mal a pessoa que fuma ela sabe que o cigarro faz mal o que a gente pode discutir é se a pessoa gosta ou não do cigarro mas discutir se o cigarro faz bem ou não não dá para discutir porque todo mundo sabe que o cigarro faz mal certo então se uma pessoa chega para você e fala assim é por que você fuma aí você responde assim ah eu fumo porque me faz bem essa é uma ideia errada sua porque não faz bem o cigarro pode sei lá tirar tua ansiedade fazer você se sentir uma pessoa mais sei lá como é que é mais descolada mais mais descolada né é mas bem nem o cigarro não faz então assim o relativismo ele ele não aceita todas as ideias como sendo certas porque nós temos ideias erradas a respeito das coisas o que o relativismo defende é que não existe uma única ideia certa tá então o relativismo não diz que todas as ideias são certas o que ele diz é que não existe uma única ideia certa mas existem várias tá bom isso é importante que muitas pessoas acham que ser relativista é achar que tá todo mundo certo não é isso tá não é isso então os sofistas eles não ensinavam a buscar a verdade por conta disso eles não achavam que a verdade existia o que existem são várias ideias que podem ser verdadeiras o que cada pessoa precisa é saber se essa ideia que ela tem é verdadeira e saber defender essa sua verdade em relação às outras ideias que existem tá então por isso que os sofistas eles eram bastante importantes para a democracia porque na democracia como eu disse todos os cidadãos participam das discussões então na democracia circulam várias ideias que se colocam como sendo ideias verdadeiras e boa parte das ideias são verdadeiras qual é a função do cidadão é tentar convencer os outros de que a sua ideia é melhor que a ideia dos outros certo porque o oi Gilberto pode falar não 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 pessoal porque assim qual que é o grande desafio da democracia é a gente viver com a nossa ideia mas viver com outras pessoas que têm ideias diferentes das nossas esse é o maior desafio da democracia então a gente precisa aprender a debater as ideias e desse debate tirar as ideias que são melhores para todo mundo ou as ideias menos piores para todo mundo tá o e não é que os sofistas eles tiram essa 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 ideia de que não existe uma verdade única os sofistas eles vão fazer uma diferença entre as as leis da natureza e as leis dos homens as leis da natureza essas não mudam não mudam seriam a lei da da fizes né que a gente viu lá nos filósofos antes de Sócrates então as leis da natureza são sempre as mesmas elas elas não mudam com o tempo a lei da gravidade é a mesma desde que o planeta da terra existe como planeta terra não mudou o dia que a lei da gravidade mudar acabou pra gente acabou o planeta terra vai virar outra coisa agora as leis dos homens essas mudam e elas mudam porque elas são consequência do debate entre os homens entre as pessoas então por exemplo até 1800 a escravidão era permitida por lei as pessoas podiam ter escravas lá desde a época dos sofistas as leis permitiam ter escravos então por dois mil anos pelo menos a humanidade viveu com escravos aí em 1800 começaram vários movimentos pra mudar essas leis hoje em dia ter escravo é proibido não pode então a lei mudou né a lei muda e a cultura muda também a cultura ela é feita por nós humanos só que a cultura é diferente em vários lugares então por exemplo aqui no Brasil nós temos a cultura de comer carne de gado carne de vaca ou a gente tinha né porque tá muito caro lá na índia eles não comem carne de vaca porque a vaca pra eles é um animal sagrado na verdade lá na índia 60% pelo menos 60% das pessoas elas são vegetarianas elas não comem nenhum tipo de carne então quem tem é verdade os indianos que não comem a carne de vaca ou nós que gostamos de um churrasquinho no final de semana na China eles comem carne de cachorro em algumas regiões nós é que cachorro nosso melhor amigo quem é que tá certo os chineses ou a gente então a cultura ela é produto das nossas ideias qual e com tantas culturas diferentes qual cultura tá certa ou será que todas estão certas ou será que todas estão erradas eu não tô dizendo que a gente não deve discutir a cultura né a gente deve com certeza por exemplo tem culturas que que matam as mulheres por motivo de traição a mulher traiu o marido ela é condenada a morte ou então mesmo lá na Índia lá na Índia ainda existe muito forte uma cultura aonde o estupro de mulheres é tolerado agora tem começado a mudar um pouco por conta da pressão dos outros países mas volta e meia volta e meia a gente ouve uma notícia é muito comum a gente ver uma notícia de estupro coletivo que teve na Índia a gente tem que discutir isso né a gente não pode achar que é a cultura deles e tudo bem não é assim que funciona o que o sofista ensina pra gente é pela cultura ser um produto do pensamento das pessoas a gente tem que discutir as coisas sim e se as pessoas oferecerem boas razões pra justificar o que elas pensam ok agora se elas não apresentam boas justificativas então essas pessoas tem que mudar de ideia é pra isso que serve o debate né o debate das ideias serve pra isso pra gente apresentar o porquê que a gente defende uma determinada ideia e defender a nossa ideia se a gente consegue defender então ok nossa ideia é válida mas se a gente não consegue defender então a gente tem que mudar de ideia então é assim que os sofistas pensavam essa acusação de que eles não eram filósofos porque eles não ensinavam a buscar a verdade não é correta porque o que os sofistas ensinavam era justamente testar as ideias pra saber se elas são verdadeiras de fato eles não ensinavam a buscar uma única verdade porque eles não acreditavam nisso o que eles acreditavam é que cada pessoa tem as suas experiências e a partir dessas experiências a gente precisa a gente elabora o nosso conhecimento tenta dar um outro exemplo assim sobre experiência e ideia é um exemplo que não é verdadeiro não tá é só um exemplo não é verdade eu tive várias namoradas ao longo da minha vida tive uma namorada não deu certo primeira vez tive uma segunda namorada ela me traiu tive uma terceira namorada ela morreu tive uma quarta namorada e ela ela descobriu que não queria casar aí tive uma uma namorada acabei casando e depois de um tempo eu perdi o emprego e ela resolveu se separar de mim vocês vejam é mentira porque eu não tive tantos namorados assim na vida aí depois de tanto namorar eu digo assim ah o amor não existe esse negócio de amor não existe a bobagem quem acredita nisso está se enganando porque a minha experiência diz que o amor não dá certo mas aí eu conheço uma pessoa que conheceu o amor da vida dela na juventude casou teve teve filhos e estão juntos por 30 40 anos aí essa pessoa olha pra mim e diz Rafael você está errado em achar que o amor é uma coisa que não existe porque eu encontrei o amor aí eu olho pra pessoa e digo mas você está se enganando porque eu tentei várias vezes e não deu certo tá vendo então a minha a minha ideia de achar que o amor não existe vem da minha experiência ruim em relação aos namoros aquela pessoa que diz que o amor existe ela pensa assim por conta da experiência positiva dela em relação ao relacionamento então a gente precisa conversar sobre as nossas experiências pra saber se nós estamos tendo ideias certas a partir das nossas experiências porque não é só porque eu vivi determinada situação que ela é a mesma pra todo mundo e eu posso também interpretar errado as experiências por exemplo o fato de eu ter namorado tanto e não ter dado certo pode ser que o problema não seja o amor pode ser que o problema seja eu é fácil culpar todo mundo né nenhum homem presta não tem isso né nenhum homem presta nenhuma mulher presta mas às vezes sou eu que não presto pode ser também né então é a gente precisa conversar sobre as nossas experiências pra saber se a maneira como a gente olha pra aquilo que a gente viveu é uma maneira correta se a gente não tá interpretando também de uma maneira completamente errada a nossa vida é isso que os sofistas defendem né pra eles não existe uma verdade única o que existe é a experiência de cada um porém nem sempre o que a gente experimenta é uma verdade então a gente precisa debater as nossas ideias pra saber se nós não estamos tendo ideias erradas isso é o que a gente chama então de relativismo relativismo uma discussão que sempre acontece né sobre felicidade dinheiro traz felicidade aí as pessoas dizem sim porque o dinheiro livra você de várias necessidades mas aí a gente conhece várias pessoas ricas que não são felizes e conhecemos várias pessoas que não tem dinheiro que são felizes principalmente aquelas pessoas que fazem voto de pobreza né a pessoa decide a pessoa decide não ter dinheiro e é feliz assim como tem pessoas que tem dinheiro e são felizes e tem pessoas que não tem dinheiro e não são felizes então felicidade e dinheiro é uma coisa relativa a questão não é você ter dinheiro a questão é como você se relaciona com o dinheiro você pode ter uma experiência positiva com o dinheiro e ser feliz uma experiência negativa e não ser feliz você pode ter uma experiência positiva em não ter dinheiro e uma experiência negativa em não ter dinheiro então é isso que o sofista convida a gente a fazer a não defender uma verdade porque ela não existe mas a gente precisa conhecer as várias experiências que existem e ver quais delas são válidas pra gente poder viver em sociedade eu vou pegar essa ideia do relativismo alguém quer comentar alguma hoje Huberto eu pra ter uma noção muito boa então acho que o importante é isso relativismo não é dizer que todos tem a verdade não é isso o relativismo diz que não existe uma única verdade diferente então existem várias verdades nem tudo que a gente pensa é verdadeiro a gente precisa é sempre examinar essas ideias e a melhor maneira de examinar é pelo debate tá no debate a gente descobre que não existe uma única verdade que nem todas as ideias são verdadeiras mas que sim existem muitas verdades essa é a ideia chave do relativismo então os sofistas eles foram muito importantes para a filosofia por conta desse pensamento tá por conta dessas ideias e e eles foram muito importantes também para a democracia por conta dessas ideias porque uma monarquia e uma ditadura elas se baseiam na ideia de uma verdade única que é a verdade de quem manda quem manda tem a verdade na democracia não tem quem manda na democracia as coisas são debatidas e teoricamente se estabelece as melhores ideias na democracia tá então os sofistas eles foram muito importantes nesse processo nesse processo de estabelecimento desse modelo de de política tá numa monarquia e numa ditadura quem tá certo é quem manda numa democracia as melhores ideias é que permanecem é que se estabelecem por quê? porque existem várias verdades e numa democracia as ideias vão mudando porque a gente vai sempre debatendo vocês podem ver né a gente discute um tema depois de alguns anos nós estamos de novo discutindo esse tema aí passo mais alguns anos de novo estamos discutindo esse tema porque é assim as ideias vão mudando conforme o tempo vai passando numa monarquia numa ditadura as ideias só mudam quando quem manda morre e aí se quem vem depois concorda as ideias permanecem senão as ideias mudam mas depende da morte de quem manda numa monarquia e numa ditadura ok? então essa é a conclusão dos sofistas eles colocam a discussão sobre a vida humana sobre a política e sobre a ética no foco da filosofia então os primeiros filósofos discutem a natureza a partir dos sofistas começa-se a discutir a vida humana e aí vai vir o grande filósofo da Grécia Antiga que é o Sócrates o Sócrates ele vai então colocar de vez o ser humano como sendo o tema principal da filosofia por isso que o Sócrates ele é o ponto de divisão entre a filosofia que vem antes dele e a filosofia que vem depois dele porque é ele que vai colocar a humanidade como sendo o foco do pensamento filosófico e aí para falar do Sócrates então eu vou usar duas aulas a semana que vem e a nossa última aula do módulo o Sócrates é um cara bastante importante e aí para ele eu vou dedicar um tempinho a mais tá bom então só lembrando tem atividade para vocês fazerem na plataforma tem atividade em relação ao mito e primeiros filósofos e depois depois do Sócrates eu abro a segunda atividade desse módulo tá bom qualquer coisa é só entrar em contato comigo se cuidem se vacinem porque tem aí né uma nova um novo negócio aí do coronavírus então protejam-se para a gente poder voltar para a rua com mais segurança o quanto antes fica bem tchau tchau um abraço professor boa noite boa noite a todos boa noite pessoal valeu professor até semana que vem bom final de semana tchau tchau